Alô, Bubbly? Dica, jovem. Oba, beleza? Você é uma barra de chocolate com várias bolhas dentro, certo? Uhum. Então diz uma coisa, campeão. É verdade que você é irmão das bolhas de champanhe, primo das bolhas da hidromassagem, cunheta das bolhas de sabão e parente distante do... Paiacu? Verdade. Lacta Bubbly. Coma antes, pergunte depois. Tchau.